Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato, vamos fazer agora a questão 62 da prova do Enem Digital 2020. Bora lá? Sempre que for começar uma questão, comece usando o método 250, ou o método das marcações. Por quê? Só de você ler, você já interpreta, já identifica o que o problema quer e qual assunto usar. Assim você já tem no mínimo 50%. Então bora lá, vem comigo. Uma pessoa possui um lote com área de 300 metros quadrados, sublinhei. Nele construiu sua casa utilizando 70% do lote para a construção da residência. E o restante para a área de lazer. Aqui é pra residência, né? O restante para a área de lazer. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado de sua casa. Com isso, passou a dispor de um terreno formado pelos dois lotes, cuja área mede 420 metros quadrados. Decidiu então ampliar a casa de tal forma que ela ocupasse, no mínimo, 60% da área do terreno. Sendo o restante destinado à área de lazer. O restante para a área de lazer. O acréscimo máximo que a região a ser destinada à área de lazer no terreno poderá ter, em relação à área que for utilizada para lazer no lote original, em metro quadrado é... Aí você, meu Deus, galera, repara uma coisa. Primeira coisa, você já sabe que é área com porcentagem. Já tem no mínimo 50% aí. E quando ele fala aqui, ó, o acréscimo máximo... Galera, pra você ter o acréscimo máximo na área de lazer, quando ele fizer esse aumento, né, pro final, né, a área final, ele vai usar o mínimo pra ter a casa, beleza? Então é simples. O que você vai ter que fazer aí pra chegar no seu resultado, pessoal? Você vai ter que ir a área final menos a área, né, de lazer, né, o lazer, né, pensando no lazer. Como isso aqui é o lazer, né, você vai ter que fazer a área de lazer final. Final menos a área de lazer inicial. É isso que você vai ter que fazer, né? É isso que você vai ter que fazer. A área de lazer final menos a área... Menos a área de lazer inicial. É isso que você vai ter que fazer. Como assim? Vamos lá. A área de lazer final, pensa comigo, ó. Na área de lazer final, como é que vai ser? O total aqui, a área total, né, vamos pegar aqui, vamos achar o final. Vamos achar o final primeiro, ó. O final. O total é 420, né? A área total é 420. Sendo o quê? 60% vai pra quê? Pra casa. Logo, 40% é pro lazer. Então, o lazer, galera, a área do lazer... Eita, calma aí, ficou rir. A área do lazer, família, Vai ser 40% de 420. Não entendi por quê. 40%, cara. 60% tá aqui, ó. 60% vai pra casa. Então, quanto vai pro lazer? 60 menos... 100 menos 60. Botar aqui pra você não esquecer. 40%. Como é que eu faço pra achar 40% de um valor? Né? 40%... Quem tem 10 tem tudo. Acho 10% e multiplico por 4. Volto uma casa aqui. Isso daí vai dar 42... Vezes 4, que vai dar... É 8... 168. 168 metros quadrados. Beleza? Agora, o início... A inicial... O que que acontece na inicial, galera? Na inicial... Bem devagarzinho pra tu entender. Na inicial... Qual é a área total? A área total são... 300 metros quadrados. E eu só foco no lazer, né? Ó, ele falou que 70% é residência. Logo, o restante é área de lazer. 30% é lazer. Ou seja, 30%... Dei 300. Como é que eu faço pra achar 30% de valor? Quem tem 10 tem tudo. Volta uma casa aqui. Você volta uma casa... Da vírgula. Quando não tem... Ah, mas isso não tem vírgula, Renato. Se o número não tem vírgula... Tá do lado da última. Tá? Então, isso vai ficar 30... Vezes 3. Ou seja, isso daí dá 90 metros quadrados. Agora, a resposta vai ser a diferença dos dois. Se liga. A resposta. Como é que vai ficar a resposta? Vai ficar 168... Que é a área de lazer final... Menos... A área de lazer inicial. Menos 90. 168 menos 90 dá... 78 metros quadrados. Acabou. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Na letra C... 78 metros quadrados. Zero trauma, né? Tudo lindo? Então, se tu curtiu... Dá o teu like aqui no vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações... para ver mais conteúdos como esse. E se você quiser ir para o próximo nível... Dá o próximo passo. Vem estudar com a gente na nossa plataforma... No grupo dos 5% do Enem. Vai ser um prazer te ajudar a fazer o seu último Enem. Tamo junto. Para cima deles. Até uma próxima correção. Se você faz parte do grupo dos 5% já... Está vendo dentro da plataforma... Continua aí. Qualquer dúvida, volta na aula. Use e abuse das revisões. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.